Oi pessoal que nos acompanha, hoje estou aqui para mostrar para vocês o novo fuzil de Airsoft comercializado pela CO2 Brasil. É importado pela Nautica, tem 6 meses de garantia, é o modelo da Gameface GF460. GF é de Gameface, a linha profissional tem bateria e carregador incluso bivolt 110-220, passa de 300 fps por segundo com esferas de 20, 800 tiros por minuto, ele é um modo semi-full automático, tem o gearbox todo de metal, as engrenagens todas de metal, tem o sistema de roupar e o motor de alto torque, sistema de mira com ajustagem e tem um barril, ou seja, um cano de alta precisão, e tem o guarda-mão, ou o guarda-mão com 4 trilhos de 20mm picatinho, tá? Magazine de alta capacidade, vamos aqui, você vai encontrar o manual em inglês, português e francês, paletinha para limpeza, magazine mag dele de 300 bebês, carregador de 110-220 volts, a bateria eu já instalei aqui para vocês verem, a bateria tem um sistema diferenciado, você tira-se esse parafuso aqui, é um parafuso de rosquear, então tá aqui, a bateria de 1200mAh de 8,4 volts, já tá instalado, você não precisa tirar ele para instalar, tá? Basta, deixa a bateria aqui e coloca para carregar no fio branco e amarelo, tá? De 4 a 5 horas, tá bom? Nos outros airsofts que eu andei olhando, diz que não deve passar rajada de 2 segundos, tá? Então rajada de 2 segundos, e aqui nesse manual fala-se o seguinte, se você der uma rajada mais de 500 bebês, tá? Você vai precisar aqui de uma machada de fio branco, mais de 500 bebês, então uma rajada de 500 bebês, você deixa esfriar no mínimo, no mínimo 10 minutos, tá? O motor, então, para não danificar o seu airsoft, se você for dar uma rajada de 500 bebês, você deve guardar ele esfriado. Coronha de 6 ajustes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ajustes, bem fácil mesmo, bem ajustável. O pistol grip dele é muito bacana, muito bem feito. Ajuste de mira aqui, né? A da alça de mira é só lateral, não tem ajuste de elevação, tá? Não tem ajuste de elevação e a massa de mira corre para trás ou para frente aqui no trilho picatinny. Então, o guarda-mão aqui tem 4 trilhos de 20 milímetros, um picatinny, é, roupap, ajuste de roupap aqui, você abre, ele abre a janelinha e você tem acesso ao roupap, você o ajuste, tá? É, magazine de 300 bebês, velocidade de 330 fps por segundo. É muito bonito esse fuzil, ele é da linha profissional da Game Face, tá? Muito bonito mesmo. Modo semi-automático, 1. Modo full-automático, é, não deve se fazer isso com ele sem munição. Estou fazendo aqui a prensa de demonstração para vocês verem que é bacana ele. Muito bonito esse fuzil aqui. Muito obrigado, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima!